Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse Foregrip Vertical, esse Foregrip Vertical que é muito legal Pessoal, vamos lá então, se você deseja comprar um Foregrip Vertical com Bipé basta acessar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, que você vai ter o link lá no Aliexpress onde você pode adquirir um Foregrip deste daqui, que é muito bacana Pessoal, é o seguinte, esse modelo que eu comprei é um modelo de plástico, de brinquedo, tá? Eu comprei para testar e funciona mesmo assim de plástico Existem eles de nylon, ou seja, de ABS, que é um resistente, é muito mais top É bem mais caro, mas é top também, se você quer resistência, se você quer realmente um produto para o resto da sua vida ou para o quanto você tiver uma caçadora, então compre o de nylon, tá? Esse aqui eu comprei só para testar e funciona também A vantagem desse Foregrip Vertical, eles te dão um grande apoio para você utilizar as duas mãos E também tem de pé, e eu vou mostrar aqui para vocês, eles são fáceis de instalar Olha só como é fácil de instalar Estou aqui com uma caçadora leve, olha só que show Você vai soltar aqui com a mão, soltou aqui Você vai encaixar aqui Então você tem aqui, olha só que bacana Você tem aqui a telha original da caçadora Bem show de bola, você tem a telha original da caçadora Você tem aqui o Foregrip que você pode segurar dessa maneira E se você vai abastecer ou você vai colocar sua arma no chão Ele tem um bipé, olha que show de bola Que você pode usar a bomba para encher ela Você pode usar o compressor E a arma não vai ficar deitada no chão Com risco de, com perigo de riscar, né? Com perigo de riscar ela, cair, fazer algum dano Assim não, assim você tem um bipé e fica show de bola E você pode utilizar também para fazer tiros apoiados Dessa maneira aqui, olha Como que fica show de bola esse Foregrip vertical Gostaria de lembrar que esse aqui é um de brinquedo É de plástico, funciona Para caçadora leve é bacana, super bacana Fica show de bola porque ela não aumenta o peso da arma Mas se você quer utilizar um produto de mais resistência Compre o de nylon Porque ele tem a caçadora a mais, tem mais peso Então seria legal e também o seguinte, né? Às vezes você quer fazer um esforço a mais aqui Se você colocar um de plástico Talvez você não consiga fazer um esforço tão grande Que você pode danificar o plástico Porque esse plástico aqui Esse que eu comprei, que é de brinquedo Ele não é tão forte não, tá? Ele é legal para você utilizar assim Para você fazer um tiro Porque a caçadora leve é leve mesmo, né? Com mais uma arma mais pesada e tal Pega o de nylon que você vai pagar bem mais caro Só que é um produto do resto da vida E funciona muito show de bola Para guardar, fechou aqui Deixa eu apertar aqui porque está soltinho Não apertei muito Aqui agora está bem apertado Chegou aqui, ó Está guardado Então fica fácil de transportar Fica leve E você tem um pipete Show de bola aqui Espero que tenha gostado desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto